Olá, amigos do meu canal no YouTube! Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei o quociente exato da divisão de 1309 por 7. Galera, se vocês apoiam o nosso canal, já cliquem em gostei. Inscreva-se no canal e acione o sininho de notificações se você quiser ficar sabendo dos nossos próximos lançamentos. Muito bem! 1309 é o nosso dividendo, valor que será dividido em partes iguais. 7 é o divisor. O divisor me diz em quantas partes iguais eu vou realizar a divisão. No caso, eu vou dividir 1309 em 7 partes iguais. Professor, eu acompanho o seu canal, eu já sei o que eu tenho que fazer. Eu tenho que conhecer muito bem a tabuada do 7, professor. Então, eu vou colocar aqui do lado a tabuada do 7. Vamos lá! 0 vezes 7 é 0, porque é nenhuma vez o 7. 1 vezes 7 dá 7, 2 vezes 7 são 14, e 3 vezes 7 dá 21. 4 vezes 7 dá 28, 5 vezes 7 dá 35, 6 vezes 7 dá 42, e 7 vezes 7 dá 49. Agora, 8 vezes 7 dá 56, e 9 vezes 7 dá 63. Muito bem! Agora que nós já recordamos a tabuada do nosso divisor, vamos calcular o quociente, o resultado dessa divisão, ok? Nós começamos olhando para o 1. Como o 1 é menor do que 7, ainda não dá. Pegamos mais um algarismo, forma-se o número 13, professor. Agora já dá para começar, porque 13 é maior do que 7. Aí eu faço a pergunta, qual é o número de 0 a 9, que multiplicado por 7, dá um produto mais próximo de 13, sem passar. Professor, como não pode passar, então esse número é o 1, professor. É mesmo, 2 vezes 7 dá 14, 14 é perto de 13, só que 14 passa, não pode passar. Então, quem fica no quociente é mesmo o 1. 1 vezes 7 é 7, eu escrevo 7 bem aqui, e realizo uma subtração. Professor, essa subtração aí eu não sei quanto que dá não, professor. Calma, nós vamos conseguir fazer. 7 para 10, falta quanto? 7 para 10, faltam 3, 7, 8, 9, 10. E 10 para 13, falta quanto? Falta 3 também, 10, 11, 12, 13. Então, 3 mais 3, 6. Então, 7 para 13, falta 6. Eu posso escrever 6 bem aqui, ok? Muito bem, depois de uma subtração, o próximo passo é baixar o algarismo que vem em seguida. Vou baixar aqui esse 0, forma-se que número? O número 60. Depois de baixar o algarismo, a gente sempre faz a perguntinha. Qual o número de 0 a 9 que multiplicado por 7 dá um produto mais próximo de 60 sem passar? Professor, como não pode passar, olha o parado da roada e veja que esse número é o 8. 8 vezes 7 dá 56. Escrevo 8 no quociente e 56 abaixo do 60 e realizo uma subtração. Essa subtração é moleza, vou fazer completando de novo. 56, falta quanto para chegar em 60? 56, 57, 58. 59, 60. Falta 4 para 60. Então, 60 menos 56 é 4, até porque 56 mais 4 dá 60. Depois de uma subtração, professor, eu baixo o algarismo que vem em seguida. Professor, dessa vez o algarismo é o 9. Vai se formar que número aqui? Forma-se o número 49. Aí eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que multiplicado por 7 dá um produto mais próximo de 49 sem passar? Pode até dar igual. Professor, como pode dar igual? Então, o número é o 7. 7 vezes 7 é igual a 49. 7 vezes 7 é igual a 49. Escrevo 49 bem aqui e realizo uma subtração. Agora, essa é a mais fácil de todas, hein? 49 tira 49 e não sobra mais nada. Zero. Tem mais algarismo para baixar? Não tem. Então, acabou. Não sobrou nada. Essa foi uma divisão exata. Por exemplo, se você comprar algo por 1.309 reais e dividir o pagamento em 7 prestações iguais, cada prestação terá o valor de 187. Em outras palavras, 7 vezes 187 dá 1.309, porque essa divisão foi exata, não sobrou nada. Se você gostou do vídeo, clique em gostei, deixe um comentário com uma carinha sorrindo, se você entendeu tudo direitinho. A gente fica por aqui, um abraço e até a próxima. Tchau!